Polícia, eu respeito tanto você e você vai ficar tirando meu carro? Vocês estão fazendo tanto desfileirado assim, por isso que eu vou bater um racha. Não, ninguém vai bater racha aqui não, nós só estamos conversando aqui. Estamos batendo papo assim, no meio da via. Vamos lá então. Vamos ver até onde vocês vão. Vamos acompanhar esse papo aqui. Estamos aqui então, né mano, no próximo episódio. Bora. Rapaz, vou de pocheira. Nossa, eu estou como? É tudo que você está organizando, né? Então, eu estou tendo um problema aqui em Narnia, vou ter que sair rapidão. Aí você tem o contato do Corinthians, não tem? Tenho, tenho, tenho. Aí você conversa com ele lá e depois a gente se enrola, pode crer? Tem um problema sério aqui. Tranquilo, vamos lá. Onde é que eu boto sobrancelha aqui? É na barbearia. Na barbearia? Na sobrancelha da barbearia. Sobrancelha queimou, foi? Queimou, velho, queimou. Bora. Ô, tio. Hã? Ficou igualzinho mesmo, hein? Ficou? Ficou? Eu tenho uma dessa aqui, ó. É uma basqueteira dessa. Você viu que aquele cara não saiu da loja? Eu vi, mano. Eu vi. Se eu fosse já começar a sequestrar, era ele. Aquecida. É, ó. Já dá aquecida. Cadê? Nós vamos... Aonde que é a loja? É no outro quarteão. Eita, porra. Mano, fala que você tem hang aí. Fala que você tem hang aí. Eu vou pro saco. Eu vou pro saco. Fala que você tem hang. Eu vou pro saco. Tem. Manda aí, manda aí, manda aí, manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. Rápido, rápido, rápido. Hang e água. Hang e água. Não tem água, não. Fudeu. Ah, é, porra. Nossa, só... Eu tava com tanta fome que deu 16% só. Nossa. Mas tá bom, tô vivo. É um cara com uma tatuagem aí. Mas tu tá ligado que não pode... É tu mesmo. Tu tá ligado que não pode barba, né, mano? Vamos raspar aqui rapidinho, cheguinho. Meu Deus do céu. Que isso? Não vai brincar não, mano? Dá pena escuta? Oi? Tão me escutando aí? Pega o careca, pega o careca. Uh, é eu mesmo, velho. Ó, esse careca aqui tava seguindo a gente. Pô, eu não tô seguindo. Você tá seguindo nós aí, Dio? Eu sou na cidade, viado. Tô só trocando a roupa e a cabeça. Tô tentando comprar um carro ali, os caras não aparecem. Mas vai te depilando o machado, mano. Pô, tu pode ver. Eu não tenho nada, viado. Ele foi, voltou, aí foi atrás, ali voltou. Eu tô indo buscar dinheiro. Eu não tenho dinheiro na mão, viado. Tô indo buscar dinheiro. Se você nos acompanhar de novo, vamos passar, beleza? Valeu, valeu. Nossa. Pode ser que esse cara seja algum, tá ligado? Nunca se sabe, né? Vou matar ele? Ó, me dá uma faca aí, me dá um furamuleto. Mata não, mata não. Mata não, pô. Vai chamar muita atenção, né? Coloca um APT na mão da rapaziada aí. Eu só preciso de munição, a minha eu tenho. Muni, tá. Eu vou fazer uma filinha lá pra ver quem é que tá precisando. APT. E colete. Mas já agora aqui, assim, já? Não, agora não, pô. Não, tudo não, não. Eu tô, gente, eu não tô capuzado, não. Eu vou picar o pé de vocês. Vocês tão oprimindo os outros aí, eu tive que botar até a máscara, pô. Não, não é oprimindo não, velho, porque eu tava acompanhando lá. Mas, né, velho, nós estamos falando nos trens aí, é? Então, pô. O Radin tá todo mundo escutando aí, né, ok? Claro, eu tive operando. Eu vou de velar agora? Isso é velar? Isso é uma velar? Isso aqui é mais... Mano, tem alguém aqui atrás do carro. É uma velar. É, é velar, é velar. É, é velar. Deixa ela aí, ela tá toda ferradona. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, quando você tiver... Quando você tiver dentro do carro, você mentaliza a M. E vai aparecer os bagulho, tá ligado? Pra você trocar de banco, desligar o carro, essas paradas assim. M. Ah, tem de moto. Ela tá com um V6 Boxster. Ela tá com a turbina 10-20. E ela tá com... Deixa eu ver, meu Deus. Tá chusso, tá chusso. Tá nada, eu tô correndo pra caralho. Ele tá com combustível do Podium. Combustível Podium? É, eu coloquei Podium. Oi! Nessa, senhor! Passa o meu palo ali no teto ainda. Tudo bem, eu não. E Samuel? Por? Me lança 30 mil pra fazer o documento do meu carro ali. Aqui. Onde... Lá no Leozinho, onde que é o Leozinho? Marca aí pra mim. É na mecânica. Lá na mecânica. Marca aí pra mim. Lá tem como eu tirar o carro? Tem. Caramba, mano. Pela zona bruta. Deve tá com o quê? Uns 3 mil cavalos? Mais ou menos, né? Vixi. Vamos ver, né? Tá no top dela aqui. Olha, eu tô com uma rama pra te mostrar, velho. Uma rama elétrica V8. Ah, eu tô ligado qual que é. V8? V8? Como assim? Não entendi, foi nada. Ah, fizemos uma adaptação, né? Ah... Agora eu saquei! Aquela... A rama H2? A nova? Isso. Nossa. Decente. Eita, polícia. A polícia vai lá se ligado, né? Marro dos caralhos. Ah, é? Ah... Eu já tô na zona segura, já do outro lado. Vale, não, tranquilo? Pera aí. Vai ter que puxar o Maveca ali, doido. Ah, eu tenho que puxar o Maveca? Vai ter que puxar o Maveca. Onde que é? Onde que é? Aqui atrás, aqui, ó. Aonde? Cidadão. Oi, doutor. Oi. Você que tava dirigindo? Sim, senhor. Você não viu que a gente tava seguindo o senhor, não? Não, não vi, não. O senhor me desculpa. Ah, sim. Não, tô falando sério. Não vi, não. Senão eu tinha parado. Beleza, então. Ô, de preto aí. Ó, tu. Você pode tirar a máscara, por gentileza? Pô, mano. Tu quer pegar doença? Tem nada nos dedos, rapaziada. Beleza. Essa não é a máscara correta pra se usar pra doença. Não, é porque aqui a máscara... Já ouviu falar em peste negra? Filho, deixa eu te falar. Tem outra máscara pra esse tipo de doença. O senhor tá de acordo e por quê? O senhor tá armado? Não, isso aqui é festa fantasia. O quê? Então, eu vou pedir pro senhor retirar e colocar como se eu chegar lá nessa fantasia. Não, eu vou colocar agora no carro. Calma lá. Ok. E tira a máscara, filho. Pô, o senhor me desculpe. Eu não vi mesmo. De boa. Se eu tivesse visto, eu tava na mão. Tá? Não, tá de boa. Tá de boa. Positivo, positivo. Valeu, valeu. O que te fala aí, senhor Paulo? Nossa, mano. Aí, ó. Puxa uma vez, tá? O chicote é 10 mil na OLX, tá preço bom demais. Tá bom? E aproveitar. Ainda bem que eu não vi. Ainda bem que não fui eu que pus, foi... Paz! Ó, como é que ele tá agora de roupinha trocada. Então, por isso, eu tô encostando aí, ó. Ah, vai, é. Hoje é sexta, vai tomar banho amanhã, né? Aqui na praça, rapaziada. Rapaz, eu só tô banho, sabe? Encosta ele ali na direita ali, ó. Na direita aqui, ó. Ah, na direita? Aonde? Na direita aí, ó. Vai tomar banho pra ir pra festa hoje. Aqui? É pra fazer remap aqui? Ah, pode. Pode deixar aí. Qualquer lugar, qualquer lugar dá pra fazer. Posso ter ele na vaga aí, ó. Caramba, mano. A polícia... Eu sei o que você tá sentindo. Eu, Osmar. A polícia foi doido demais, velho. Veio todo mundo, meu Deus do céu. E aí, tá com a polícia? Tá metendo o pé. Não. Tá metendo o pé, né? Tá esperando melhorar com a polícia. Porque a polícia tá seguindo vocês. Tão indo atrás, tão indo atrás. Tão. Tão indo atrás. Ó, tô indo atrás, tô indo atrás. Tão indo atrás. Vou dar QRR. O que é isso, mano? Que facção que é essa? Fala pra mim, mano. Caramba, mano. Onde é que você me jogou, mano? Onde é que eu tô? Eles foram atrás, não foi? O cara, mas cara... Dá? Dá. O que é isso? Tem um Kolek cego aqui, mano. Onde? O que é esse Kolek cego aqui? Deixa eu. Adiê. Não vem, não vem. Os caras estão atrás de... Só tirei porque tu tá armado. Ah, esse tá aí. É de quem é esse, Adiê? Eu tirei eles daí. Eu atropelei o polícia. Ah, viado. Cuidado, mano. Mano, ele passou na frente na hora que eu aceluei. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Nem fui pra praça. Melzinho, tá fazendo o remap aí do jeito. Eu tirei na segunda direita e meti o carro no B. Tá, tô indo no vermelho. Tô indo no vermelho também. Deixa mais espertinho. Tentado fazer ele ficar com uma saída boa aqui pra você. Ô, depois o... Pegando o vermelho. Como é que é o teu nome? Michael, né? É, pode chamar de te lascando, Michael, do jeito que você quiser. Então, eu te lascando. Depois você bota a gasolina nele, ou a pódium, ou você bota nitrometano. Que é que lá tá escrito METI 60 e NITI 40, fechou? Aham. Eu vou... Eu consigo colocar agora? Ele já muda? Já muda. Já vai ficar mais esperto. Você vai ver. Aí sim, mano. Só deixa eu ver aqui. Eu consegui pra deixar ele mais espertinho aí, porque o cara falou que ia fazer um racha comigo aí, coisa e tal. Esse cara sou eu. Tá ligado? Aham. Ele tá de Civic. Rapaz, eu acho que esse aqui... O Civic dele tá com alguma maldade? Tá com nada. Eu tô original. Então você vai dar um cacete nele. Ai, que delícia. Mas não conta pra ele que eu fiz remap não, tá? Quanto que é esse remap aí, se eu fosse pagar? Mano. Como eu não vou... Como eu só tô mexendo pro básico, mano... Aham. Esse aqui, sei lá, ia ser no máximo uns 10k, tá ligado? Motor e tudo, ia ser mais caro, mas... Eu vou dar nele um pau e depois eu vou pagar pra ele o remap. Vou dar moral, velho. Que demais! Entendeu, mas primeiro eu vou dar nele um pau. Tem que dar um cacete, né? Vou ficar esperto. É, mesmo. Ele falou com o Civic dele, não sei o que, não sei o que, papapá. E ele nem tá aqui pra ver, então. Entendeu? Ah, isso tá bom, então. É, não serve de nada. Qualquer coisa você tá mexendo aí num fuzil aí que tá quebrado. Ah? Carro velho, né? Fuzil, queima toda hora, você tá ligado? É. Então quer dizer que meu amigo Osmar, contato. Que seu demais! E aí, amigo meu de longa data. Osmar colocou até o chicote aí, não foi eu, Osmar? Segundo botou o chicote aí. Não sei qual que é a de novo, aqui. Aham. Nossa, olha. Quer seguir ele ali? Aqui. Não, deixa ele, deixa ele. Deixa eu falar, deixa eu falar com você aí. O Kel, né, falou, chamou eu borracha com o Civic dele, né? Aí ele nem tá sabendo, tá rolando o remap, tá ligado? Quer dizer, ele tá sabendo agora, porque ele tá editando o vídeo. Pô, cara. Você entendeu, né? Você entendeu? Aí agora eu vou chamar ele de borracha, vou falar, nossa, aí vem borracha. Pá, tá ligado? Pera aí, deixa eu ligar nele. Bota gasolina lá. Ah, tem que botar gasolina, né? Não, mas se eu melhorar um pouquinho, o gasolina só vai ajudar a melhorar mais, tá ligado? Já vou botar gasolina, eu vou borracha daqui a pouco. Eu não sei o que é o Bico, mas ele tava antes, então não sei se tá muito melhor, mas eu acho que tá melhor. Eu vou sentir os dramas agora, Leozinho. Brigadão, Deus te abençoa, você tá ligado? Você é meu, hein? É, ó, se precisar, mas tamo junto aí. É nóis, vou fazer sim. Vambora. Vamos botar gasolina lá, Osmar. Bora, deixa eu marcar um posto aqui pra si. Pô, nossa, mano. Você vê que tá espertigia de longe. Pera aí, vou ligar no Kelvin, vou ligar no Kelvin. Já sentiu a diferença aí? Já, tá doido? Que isso, rapaz? Ó, opa. E aí, rapaz, essa rodada de carro tá meio pra fora assim, ó. Ué, tá só pra você, rapaz? Pra mim tá boa. Pra mim tá meio estranho, rapaz. Tá estranho? É. Ô, meu lindo. Ô, meu lindo. Pode citar? Deixa eu falar que... Eu tô aqui no meu... No meu... No meu Maverica aqui, perto do oficina do Leozinho. Ah, aquele que vai conhecer a traseira do meu Civic, né? Como é que é? Aquele que vai conhecer a traseira do meu Civic. Traseira do seu Civic? Ué, bora o racha então, cara. Bora. Tá, original, pô. Aqui. Deixa eu falar com você. Mas... Vamos abastecer uma gasolina ali, que os cara falou com uma gasolina diferenciada. Eu te encontro aí. Manda a localização. Tá, vou esperar você aqui. Eu vou pedir o Osmar pra mandar a localização. Fechou. Fechou. É isso, eu vou morrer de fome. Mano, faz o seguinte. Você... É isso, ele já desligou, filha da azul. Ô, eu... Cadê os... Quem tá aí? Dog? Dog mal? Ô, dog. Eu... Eu preciso de um... Eu vou passar aqui pro racha, bora. Não, você vai pra racha não, moço. Pô, bora. Vai, nada. Ô, ô. O racha é... O racha é... É o racha do Mavé contra o Civic. Ô, Tila. Hã? Mentaliza o... O K aí. E pega o hambúrguer nele do porta-maluva aí, ó. Ah, valeu. Tem. Tá, mas você tem... Você tem também. Fala que você tem água aí também, ou alguma coisa assim. A água eu tenho sobrando, agora a comida eu só tinha esse. Ah, tá. Não, comida eu tenho... Ó, eu tinha mais comida aqui. Vou puxar um racha aí, tu mais vejo que o golzinho aqui é. Não, não. Eu já tenho um outro racha ali agendado depois. Eu não vou fazer isso não, que esse carro ainda tá puro não. Tô vendo. Não, tu quer dar uma volta? Bota o mesmo. Não, depois eu vou. Depois eu vou. Depois eu vou. Ô, dog. Vou ali abastecer ele. Vou abastecer ele. Pera aí. O dog tá comigo na rádio aqui, professor. Ah, tá conseguindo a rádio? Mano, tá mais pertinho. Oi? Nossa senhora. Olha o C63, como é que vai? Nossa. Você achou que nós ia cair, né? Achou errado, rapaz. Aqui tem toque. Mentira, tem não. Ei, Kelvinho. Onde você tá? Eu parei no posto aqui, aquele posto perto do Detran de recuperar carro, sabe? Eu não tenho. Aqui, poxa. Cheguei, cheguei. Aí nós já abastece aqui mesmo, nós já fazemos racha. Selecionar combustível. Qual combustível que o cara falou? É o MT-60. É abastecido. É abastecido. Ah, moleque. Como é que eu coloco esse trem lá no carro agora? Ah. Eita. Toque esgotado. Ué, como assim esgotou? Tá falando que o toque tá esgotado. É o suco de dinossauro. Pera aí. Aqui. Coloca... Ô, 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 ô. O que, ó? Coloca a... A... A MT-60. A gasolina MT-60, pra não bater o racho. O que? O carro anda mais? Anda. Vamos ver se tem mais na bomba aqui. Tem. MT-60, é abastecido. Vamos ver se tem. Aqui tem, né? Ah. Mas não, tinha micharia aqui também. Vai ter aqui em outro posto. Vai ter aqui em outro posto. Nossa, esse posto aqui não tem a gasolina direito, não, mano. Deixa eu ver se tem na outra bomba ali da frente, não deve ter, não? Ô, Mike, acho que esse posto aqui tem combustível, não. É, o que nós estamos precisando, parece que não tem medo, não. Deixa eu ver. Nossa, aqui não tinha nada. Aqui não tinha nada. Vamos no outro posto. Vamos no outro posto. Vamos. Só atravessar a ponta. Tirou a mangueira do carro, senão vai estourar. Aqui, tá. É, aqui também. Vamos ali no outro posto ali pra ver se nós achamos. Bora. Pega aí, ponte. Sobe a ponte. Esperar o Kelvin entrar dentro do carro dele. Entrou. Bora. Você vai quebrar isso? Esquerda aí, ó. Queira. Esquerda agora. O que é que eu tô bem passando de mim com o carro, ué? Tá lazarento. Você tá andando mais mesmo, hein? Tá não, eu nem tava apertando o pé, não. Deixa eu ver aqui agora. Tomara que eu ganhe, hein? Eu coloquei pra você. Passar vergonha. Já colocou? Pronto. Tank cheio. Tank cheio? Aí, ó. Aqui tem, aqui tem, aqui tem, Kelvin. 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 Eu vi o jeito que você passou ali, mano. Pelo amor de Deus. Eu não faz, não, não, nossa, mano, não é possível, mano, que eu vou perder de uma velhique, velho. Ah, cara. Fazer o quê, né? Pô, mano. Enche aí. Já te parei que esse é quatro cilindros e não tá funcionando os quatro. Tá sim, você vai ver, moço, como é que vai tá funcionando. Tá funcionando, você vai ver. Tá, vamos lá. Eu já sei onde é que vai ser, vamos lá. Vem cá. E no, e no, vamos lá na arrancada, vamos lá na arrancada. Não, na arrancada não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ele já fez remato naquele ali, mano. Não é possível. Aqui. Daqui, ó. Daqui, daqui. Até... Até aquela outra... Até a ponte, a primeira ponte ali, tá? Só nós dois. Polícia, polícia, polícia. Eita, é mesmo. Ei, mas assim... É, vamos lá. Não, eu vou bater a racha aqui, quero nem saber. Volta aqui, volta. Vou não, vou não, vou não. Vambora, né? Na paz aí, pá. É. Vamos andar, né? Daquele jeito. Tá com nada aí, não tá? Eu tô não. Ele tá pedindo pra parar? Tá pedindo pra parar, amigo? Não, eu acho. Como é que é o do Opala aí? Você tá pedindo pra parar? Não, eu tô querendo isso ou não? Do Opala aí? Não, aí é isso, doutor. É Opala não, é Maverick, viu, amigo? Faz isso comigo não. É porque tudo é a mesma coisa, tudo igual, né? Não, não tem esse negócio de tudo igual, não. Poxa, seu polícia, eu respeito tanto você e você vai ficar tirando meu carro? Vocês estão fazendo tudo desfileirado assim? Por isso que eu vou bater um racha. Não, ninguém vai bater racha aqui não. Nós só estamos conversando aqui. Bateu papo assim, no meio da via. Bateu... 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 Na via, né, mano? É, bora ir pra pista de drag, viu? É, bora ir pra pista de drag. Só ir reto mesmo. Passa no rádio do Kelvin aí, que nós estamos indo na pista de drag. Que isso? Tá não? Pra você ver, mano. A polícia, você, zoando meu racha, você. Que sacanagem. Se der meia volta, eu acho. Aí. Aí, já parei. Polícia zoando meu racha, mano. Pô, zoando meu racha, zoando meu carro. Vai, Kel. Vambora, Kel. Conta aí, conta aí. Até a ponte, conta aí. Não. Como assim, pô? Como assim? É um, dois, três. Não tem esse negócio de já, não. Vai. Tem a ponte, qual ponte? Na frente, vai embora. Hã? Na frente, vai embora. Não, não vejo. Ah, na frente. Fiz esse trem. Ela dói. Ela dói. Fiz esse trem, que ele está aqui para trás. Irmão, eu estou o máximo que eu posso. Duzentos. Qual ponte? Aí, é isso aqui. Já era, pode encostar aí, que não deu nada para eles, não. Deu, não. Tadinho, mano. Trolês, velho. Fala, Kel. Está pesado esse carro aí. Aconteceu um problema aqui. O problema é aqui. O problema é aqui. A lâmpada. O problema é aqui. Ah, mas o que tem a ver a lâmpada com o carro não aguentar a lâmpada? É a lâmpada central que está pisando no freio, aí o carro não libera a potência. É, pô, é isso aí. Ah, entendi, entendi. Complicado. Não, mas fala aí, mas fala aí, não está andando? Tá bom, pô, tá bom. Ó, desculpa a trollada, tá? Eu, foi, foi, foi a trollada, mano. Não está original, né? Tá não. Eu imaginei, pô. Esse remap. O bicho estava andando na terceira. Esse remap. Eu vou pagar o remap para tu. Ah, velho, mas eu quero. Vou pegar, vou pagar o remap para tu. Ô, você viu como é que está andando, mano? Ô, 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 os quatro cilindros agora estão funcionando, tá? Os oito, né? Ô, ô, o alvo. Não, quatro cilindros. Quatro cilindros, quatro cilindros, então tá bom. Quatro cilindros. Antes estava em dois e meio, né? Estava em dois e meio, é. Estava meio que uma mobilete, tá ligado? Agora está pegando uns duzentos. Peguei para você dar uma voltinha, vai lá, para você dar um rolê, vai lá. Vai lá para você ver, fecha aí. Ele está mais esperto. Tipo assim, eu não botei peça nenhuma, tá ligado? Nós não botou peça nenhuma. Só remap. Ele ficou mais esperto. Peguei, pegai para tu ver. E você vê se para e fica parando a fila do zoeteu, seu doidão. Você não sabe dirigir, não? Mano, passou um cara zoado aqui, viu? Você viu o polícia querendo zoar nós, mano? O barraco, olha. Ele falou que era opala. Como é ele? É, ele me chamou de opala. Ele chamou de opala, de opala, viadão. Porra, eu estava respeitando ele até na hora que ele chamou de opala. Opala é sacanagem. É, porra, vai lá, vai lá, dá um rolê no mar, velho. Dá uma catada, dá uma catada. Ô, velho, está espertinho. Se eu sinto que você estava com a potência toda nele? Eu saí atrasado. Ah, tá. Mas eu acho que você não busca mais, não. De final, não. Agora você não busca mais, não. De final, não. Acho que de arrancada, acho que vai. Vai. Mano, ele está espertinho. Fala aí, Osmar. Vamos dar um acelheiro, não. Eu peguei um original, acho que agora vou pegar o tonadinho ali. Será que dá conta? É bom, eu não sei te falar o que tem naquele ali. É, ninguém sabe, né? Mas ele está aspiradinho. Ele está aspiradinho. Alguma maldade ele tem. Será que ele está shipado só? Eu acho que ele está só no remap. É, eu acho que ele está só no remap também, igual o meu. Tem como olhar, ô? Vamos, vamos, tem, tem, mas eu estou sem a full tech aqui, pá. Ah, tá. Vamos olhar. Ah, tá. Então eu vou entrar. Eita porra, passa um golzinho, uns 400 aqui agora. Ué, voltou lá. É. Ô, ô, Alfa, fica na rádio então. Eu estou na rádio. Vou passar a capivara para mim, tá? Aí, o Osmar, ele está na rádio. Não é na 69.69? Ih, ó, teve alguma coisa aí. Uai, o Osmar não estava com nós naquele rolê lá, não? Qual rolê? Tá, uai, foi ele que apresentou para nós? Eu dormi no meio do caminho, encaixei o que pegou, entendeu? Ah, entendi, entendi. O bicho está gostoso, hein? Não está gostoso? Está tipo eu, assim, né? Não. Gostoso. Ah, você está combinando com o Silvio, que acho que a gente devia trocar. Não, estou não. Estou combinando, não. Vou bater um racha agora com o do Alfa. É, o do Alfa está bom para isso. Bora lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê, no 3, hein? No 3. Vai, Calvinho, conta aí. Eu não consigo escutar ele. Eu não consigo... Não, está me escutando? Eu consigo, eu consigo. Tem que ser eu, né? Então, vamos lá. Olha lá. Vai ser a mulherzinha para nós. Espera aí. Espera aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Isso. Vamos afastar aqui. Aê. Afasta, afasta de mim. Isso, que ele vai baixar a mão. Na hora que ele baixar a mão, nós vai. Está andando demais, mano. O Viqueira ainda está andando demais. Olha. Dei, tomei pau para um círculo. Fiquei com pau no círculo. No. Deixa eu ver se eu busco. Mano, não está longe, não. Mas está me limpar a pé. Nossa, estou buscando. É, mano. Eu cato muito pneu ainda, mano. Eu cato muito pneu. Na hora que você sai lá, né? É. Irmão. Mas depois... Você pegou quanto ali? 210. Nossa, eu peguei 227. É, você buscava. Buscava, eu buscava. Bora lá para arrancada. Galera, a gente vai dar mais uns rolês aqui. Vai dar mais uns rachas. Ver como é que está funcionando o quadrilha. Eu venho aqui. Olha. Dá para entrar. Ah, mano. É aqui que entra na corrida? Chega aí, chega aí. Ah, você precisa de um ticket para correr. Ah, não. Tem um ticket. Depois eu vou ver como é que eu descolo esse ticket. E aí, boy. Fala comigo. Para na linha. No 3, hein. Para na linha. Parado. Vai puxar outro? Boa. No 3. 1, 2, 3. Não vai não, filho. O civiqueira está andando. Olha. O que o civique encapetado? O que o civique está dando trabalho, filho? O que o civique está puro? Nem a vaca tussa. Se eu estou com o remap. Será que tem o que aqui? Sei não. Será que é o remap só? Vai ter algo que... Sei não. Vai estar andando. Tem um veneninho aqui, não tem? Mano. Olha. Mano. Então já larga o like aí. Bora. Vamos lá, velho. O bruto. Olha. Tem muita coisa para fazer ainda. Vou trocar, botar um V8 nele ainda. Aí o bicho vai andar. Olha. Tchau. Tchau.